Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença do deputado Duarte Bechir, agradeço sua participação aí, deputado Duarte Bechir, também da deputada Ana Paula Serqueira, muito obrigado, e a minha presença, presidente dessa comissão. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos de lei 28.4.1.2021, em turno único, deputada Ana Paula Siqueira, relatora, projeto 31.60.2021, em turno único, deputado doutor Paulo, relator, projeto 32.31.21, no primeiro turno, deputado Zé Guilherme, a presidência vocou para si, relatoria do projeto de lei nº 3352, 2019, no primeiro turno. Segunda parte, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.160.21, em turno único, de autoria do deputado Rafael Martins, que declara de utilidade pública a associação Casa Viva Down, com sede no município de Belo Horizonte. Relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputada. Então, fica aprovado o projeto de lei... Eu também voto. Eu também voto sim, desculpa. Fica aprovado o projeto de lei nº 3.160. Requerimento nº 10.541, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Elismar Prado, que requer seja encaminhado ao governador de Estado, ao DETRAN e a CEPLAG, pedido de providências para o cumprimento do parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 12.032, de 1995, com vistas a descentralizar os exames para obtenção de CNH por pessoas com deficiência física, de forma a evitar os custos e o desgaste com o deslocamento dessas pessoas para Belo Horizonte, o único local onde os exames são realizados atualmente. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 461, barra 2019, e o projeto de lei nº 1579, barra 2020. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os pareceres, as deputadas e os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado os pareceres de redação final. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do Fiscaliza Mais. São sete requerimentos, então, do nosso Fiscaliza Mais. São todos, sim, o seu nome. Se eu quiser que assinem, depois a gente pega o seu nome. Está ok. Vamos aqui, posteriormente, assinar em conjunto esse primeiro requerimento. Os deputados que estes subscrevem requerem, nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedindo informação ou informações sobre a previsão de oferta, em 2022, de cursos de formação e capacitação profissional de pessoas com deficiência, bem como sobre o atendimento desse público por ações de educação profissional desenvolvidas diretamente pela Secretaria de Estado de Educação, ou em parceria com outras instituições nos últimos três anos. Então, esse é o primeiro requerimento. Em votação, os deputados que discordam manifestem ao microfone. Aprovado. O segundo requerimento, requer seja realizada audiência pública para debater a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e o cumprimento da Lei Federal nº 8.213, de 1991, a Lei de Cotas, após 30 anos de sua edição. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, mais edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho, apresentado em reunião realizada em 21 de março. Está errado aqui, não? Reunião dia 21 de março? É. Ok. Não tem problema. Apresentado em reunião realizada em 21... Ah, está apresentado. Ok. Em votação, os deputados que discordam do requerimento se manifestem ao microfone. Aprovado. Próximo requerimento requer seja realizada audiência pública para debater a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência com a participação de diretores de escolas especiais do Estado. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, mais edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho. Em votação, os deputados que discordam se manifestem ao microfone. Aprovado. Requer que seja realizada audiência pública para debater a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência por meio de parcerias com as APAES, com a participação de representantes dessas associações. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, mais edição 22. Em votação, os deputados que discordam manifestem ao microfone. Aprovado o requerimento. Próximo requer que seja realizada audiência pública para debater a oferta de cursos de capacitação profissional para as pessoas com deficiência. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, mais edição 23. Em votação, os deputados que discordam manifestem ao microfone. Aprovado o requerimento. Próximo requer que seja encaminhado ao Superintendente Regional de Trabalho e Emprego de Minas Gerais pedido de informações sobre o cumprimento da lei de cotas pelas empresas localizadas em Minas Gerais, bem como sobre dados relativos à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no Estado nos últimos três anos, em especial sobre quantitativo e percentual de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por tipo de deficiência e categoria de empregador. Em votação, os deputados que discordam do requerimento manifestem ao microfone. O último requerimento requer seja encaminhado à Secretaria CEDES pedido de informação sobre a previsão de oferta em 2022 de cursos de capacitação voltados à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como sobre o atendimento das pessoas com deficiência por essas ações nos últimos três anos, especificamente quanto aos seguintes pontos. Números de pessoas com deficiência atendidas, cursos ofertados e modalidade de realização presencial à distância, regiões de oferta dos cursos, no caso de cursos presenciais, disponibilização de recursos de acessibilidade nos cursos de capacitação profissional, dentre outros. Em votação, os deputados contrários se manifestem ao microfone. Aprovado o requerimento. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, então a gente queria dizer que essa comissão está seguindo firme também no trabalho de conscientização e de inclusão de todos aqueles nossos queridos amigos e amigas com síndrome de Down. Vários institutos, várias instituições, o deputado Duarte Bechi vem fazendo esse trabalho, como o Instituto Mano Down e tantos outros. Hoje nós aprovamos aqui também a utilidade pública de um grande instituto, e a gente quer parabenizar todos aqueles que estão à frente de instituições, de associações, que sempre estão aí na luta pela inclusão das pessoas com síndrome de Down. Parabéns a todos aqueles que realmente são eficazes. Eu falo para quem tem convivência com pessoas que têm a síndrome de Down, nós somos felizes, porque conviver com essas pessoas que são eficientes, são pessoas de destaque, de alegria, são pessoas diferenciadas, é maravilhoso. A gente aprende todos os dias, e aqui eu tenho alguns amigos na convivência que estão à frente de instituições trabalhando com as pessoas com síndrome de Down. Então, parabéns pelo dia internacional. Alguém? Deputado Duarte Bechi, deputado Dana Paula Serqueira, algum encaminhamento, alguma fala? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nosso deputado Duarte Bechi. Eu queria manifestar a vossa excelência, deputada Ana Paula, e todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando através da TV Assembleia, dizer que é uma luta constante, é uma luta que nós temos durante todos os 365 dias do ano, e que ainda assim, a nossa luta em favor da pessoa com deficiência, a gente nota que as demandas, elas nunca são todas alcançadas. Aí a fala do novo presidente, nós temos que estar atentos. E eu queria, no momento adequado, sugerir a vossa excelência, com o conhecimento que tem, nós temos o estatuto da pessoa com deficiência. E a gente vê que ainda existem muitas reclamações. A lei existe, mas não é cumprida. É a lei maior. É a lei que defende as pessoas com deficiência. Eu proporia a vossa excelência que essa comissão, a comissão pertinente, nós pudéssemos levantar aí uma audiência pública, uma reunião com convidados que seja, para discutirmos aqui o estatuto da pessoa com deficiência. as principais situações, as principais reivindicações, aquilo que não esteja sendo cumprido. E nós temos aí advogados que já estiveram na Assembleia, nós trouxemos aqui até pessoas de outros estados, lá atrás, quando a lei foi criada, para debatermos como ela seria cumprida. E hoje a gente vê a necessidade de discutir o seu cumprimento, aquilo que foi lançado e que não está sendo cumprido. É uma sugestão para essa comissão, que a gente tem tanto carinho, para que nós possamos discutir, portanto, a efetividade do estatuto da pessoa com deficiência, a lei maior, e deixar como sugestão que nós teríamos, então, uma lei que foi colocada e aquilo que está sendo cumprido. E cumprir também a nossa obrigação de estar sempre atentos, como vossa excelência manifestou, agora há pouco, sobre a síndrome de Dow, sobre o que precisa ser melhorado, garantido para a pessoa com deficiência. Então, fica a sugestão desse parlamentar, a vossa excelência, como forma de requerimento da comissão, para que nós possamos discutir o estatuto da pessoa com deficiência, a lei e o seu cumprimento. No mais, presidente, é cumprimentar a vossa excelência, a deputada Ana Paula, toda a assessoria da comissão, que sempre prestou um serviço muito bom, que sempre nos deu a assessoria na hora que nós sempre precisamos para conhecer, discutir e caminhar na aprovação de requerimentos e aprovação de leis que vão ao encontro das dificuldades do que nós precisamos para a pessoa com deficiência. Um abraço a vossa excelência, a Ana Paula e aos demais pares que estejam nos acompanhando e as pessoas através da TV Assembleia. Um abraço, presidente. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Duarte Berchê, ex-presidente dessa comissão, um grande guerreiro em prol da defesa dos direitos da pessoa com deficiência e sugestão muito especial e pertinente, viu, deputado? Então, assim que a gente já terminar agora essas audiências públicas do Assembleia Fiscaliza Mais, a gente já, então, faz essa proposta em conjunto, com vossa excelência, da gente debater essa importante lei que é o nosso marco regulatório aí no Estado brasileiro. Então, pode ter certeza que nós iremos fazer essa audiência pública através da sua sugestão, sugestão, mais uma vez digo, sugestão brilhante e importante. Então, assim que a gente fizer aqui o trabalho do Fiscaliza Mais, que inicia agora no mês de abril, a gente já propõe essa audiência em conjunto que todos nós podemos assinar com vossa excelência, com maior alegria e parabéns mais uma vez por todo o trabalho que vossa excelência realiza e vem realizando no Estado de Minas Gerais em prol das pessoas com deficiência. Vamos passar aqui agora a fala para a nossa deputada, Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado do Arte Mestir, todos e todas que nos acompanham. Eu queria nessa oportunidade, presidente, destacar que é de extrema relevância a celebração da data de hoje, que é uma data de conscientização global que serve para celebrar a vida das pessoas com síndrome e também garantir que elas tenham liberdades, oportunidades, que elas possam, de fato, ser incluídas em todos os lugares da nossa sociedade. Nós avançamos bastante, acho que é inegável, as audiências públicas que essa comissão já realizou ao longo da história da comissão aqui na casa. A gente sabe que muito já se alcançou, mas temos ainda desafios enormes a serem conquistados. Então, de fato, essa data é uma data marcante, importante, precisamos fazê-la cada vez mais constante, não apenas no dia 21 de março, mas em todos os dias do ano. Conscientizar as crianças, e hoje eu aproveito aqui também para destacar que é o dia da infância, dia 21 de março, também se celebra o dia da infância, e nada mais importante do que cuidar das nossas crianças para que elas cresçam com uma consciência e com uma capacidade de acolhida ao diferente, maior do que talvez as nossas gerações ou as gerações anteriores cresceram. E aproveitar a oportunidade para destacar que hoje também é o dia internacional da luta contra a discriminação racial, algo que infelizmente está naturalizado e culturalmente aceito na nossa sociedade e que nós não podemos permitir mais que nenhum ato de discriminação racial aconteça conosco, com qualquer um de nós, e com como a população negra do nosso Estado, do nosso país, como com qualquer outra raça existente na nossa sociedade. Então, eu queria aproveitar a oportunidade dessa função para cumprimentar a toda a nossa sociedade, fazendo menção a essas três datas que celebramos hoje, todas extremamente importantes, e o dia da infância nos convoca a um compromisso, a uma responsabilidade conjunta para que a nossa educação possa, de fato, fazer com que as nossas crianças sejam sujeitos e cidadãos e cidadãs com mais consciência, com mais respeito social. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Parabéns também pelo trabalho que V. Exª realiza em prol das pessoas com deficiência em Minas Gerais, e excelente colocação, e muito especial nesse dia que comemoramos aí, que buscamos essa conscientização, essa igualdade na sociedade e essa data memorável que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Bem, então, agradecendo aí o deputado Bechira, deputada Ana Paula e a todos aqueles que nos acompanharam pelo portal da Assembleia ou pela TV Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos os deputados e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. 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 Obrigado.